Bom dia! Já acordamos aqui, acordamos 5h30. Como você está? Bom dia! Bom dia! Estamos andando bem cedo, a gente dormiu, o ar-condicionado estava bem gelado, não deu para dormir tão direto assim, mas não deu para dormir gostoso. A gente está aqui já no deck, vai rolar uma aula de Tai Chi Chuan. Só tem a gente por enquanto, né? Eu vi se está molhado, ontem à noite então, mas aliás está o professor. Achei que ele estava dividendo. O professor está lá, a gente está aqui, então está ótimo. Então vai ter aula sim. Vamos lá, vamos fazer a aula de Tai Chi Chuan. Se bem cedinho, daqui a pouco tem café da manhã. Enquanto isso, vamos aproveitar um pouquinho aqui da Along Bay logo cedo. A gente estava aqui na aula de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan! Bem boa, bem gostosa, bem rapidinho, foram uns 15 minutinhos mais ou menos. Mas deu para dar uma acordada, deu para dar uma esticada. Foi mais um alongamento, mas bem legal. O nosso professor ali. O professor ali passando, a gente só esqueceu de botar para gravar, mas está ótimo. Às vezes é bom também aproveitar o momento, não ficar tão preocupado em gravar, tirar foto. É importante a gente compartilhar, mas é importante também, acima de tudo, aproveitar o momento. Às vezes tem coisa que parece pequena, simples, mas aquela coisa pequena que vai fazer a diferença, vai deixar boa lembrança. Então fica a dica aí, se for fazer um cruzeiro aqui em Along Bay, acorda cedo para aproveitar bem o dia, inclusive fazer a aula de Tai Chi Chuan aqui bem cedinho. A gente vai sair agora para ir na chamada Luna Cave. Eu estou aqui na varandinha, que eu mostrei para vocês antes, quando a gente chegou no quarto. A gente vai sair para conhecer a chamada Luna Cave, que era a caverna que era para a gente ter ido ontem. Só que a gente não foi porque tinham muitos barcos ontem. Então tinham muitos barcos indo para a Luna Cave e depois para Tip Top Island. Por isso que a gente foi direto para Tip Top Island. Daqui a 20 minutos, mais ou menos, sete e meia, já estão vindo chamar a gente aqui no quarto para pegar o caiaque e conhecer a Luna Cave. Eu falei errado, tá? Não é Luna Cave, é Luong Cave. A gente vai descer aqui, o tempo está meio estranho, parece que vai chover, mas eu acho que dá para conhecer sim, dá para ver bastante. Ali tem uns barcos ali parados também, tem bem pouquinho essa hora. Parece que foi uma ótima opção conhecer o Luong Cave hoje, porque está muito, muito, muito vazio. Só tem o nosso barco e mais uns dois, mais ou menos, aqui na região. Se fosse ontem, estaria no mínimo aqui uns 30 barcos lotados, muita gente. Melhor ainda, assim bem vazio. Olha a ilha de Halong Bay, a gente pode ver aqui. A gente está aguardando só o pessoal seguir para a Luong Cave. Ela chega até lá na ponta, ali é o final e ali onde eu comecei é o início dela. Música Vamos escandar de caiaque e atravessar cavernas. Música 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 Galera, a caverna aqui, Luong Cave, lindo lugar, lindo, tem alguns morcegos aqui, não sei se vocês conseguem ver, morcego não é passarinho Andorinha, desculpa, disseram que tem alguns macacos aqui também Galerinha, chegou a hora de curtir, porque eu tenho um namorado forte e ele está fazendo todo o trabalho Contar um segredo, eu coloquei ele atrás para ele remar e eu só ficar curtindo a paisagem Linda aqui, linda demais Super tranquilo também, né? Olha só, gente, tem a opção de fazer caiaque, né? Como vocês podem ver que a gente está, mas também tem esses barcos ali, que o pessoal vai todo mundo junto, bem legal Que bom que o sol hoje é uma trégua, né? Verdade Está um pouquinho abafado, mas está muito, muito mais agradável do que se tivesse aquele sol forte A gente já está aqui de volta no quarto, estou aqui na varanda novamente A gente saiu agora da Luong Cave, que é lá, vocês viram aí, a gente filmando aí, remando, muito, muito, muito lindo lá Está lindo o lugar, bem tranquilo, barulho de pássaro A gente não conseguiu ver os macacos, que falaram que tem lá, mas está ótimo Deu para aproveitar bem, deu para fazer um exercício também Agora a gente está indo lá na Surprise Cave, que é logo ali, onde eu mostrei para vocês antes Se indo aqui direto, a gente vai contornar esse lado ali da ilha, que é a maior ilha que eu te falei agora há pouco Daqui de Halong Bay E lá fica a Surprise Cave Galera, a gente está subindo aqui as escadas para conhecer a Surprise Cave O mesmo ticket que a gente usou ontem, para a ilha Tip Top, é usado aqui também Só que esse aqui é o último lugar, e eles deixam a gente ficar com esse ticket aqui Esse ticket o próprio guia dá A gente está entrando aqui na Surprise Cave Essa caverna aqui, ela foi descoberta em 1901 por dois turistas franceses E desde então ela se tornou um ponto turístico aqui, por quem visita a Halong Bay Ela é bem grande, você pode ver E lembrando que a maior caverna do mundo, ela fica no Vietnã Foi descoberta há pouquíssimo tempo Não essa aqui, mas só para fazer um link que o Vietnã tem muitos lugares assim Aqui já é outra parte da caverna, bem grande Olha só o tamanho aqui, gigantesca, gigantesca Olha lá até onde vai Tem vários caminhos aqui que você pode seguir A gente está indo em direção a onde tem uma vista melhor para tirar foto lá do topo E aqui dentro bem fresquinho também, meio ventilado Uma ventilação natural Lindo lugar, muito bonito Recomendo que você conheça assim com certeza esse lugar Mais uma subida de escada O ponto mais bonito aqui da caverna O ponto mais bonito aqui da caverna Surprise Cave Está bem cheio já Vou mostrar para vocês como é a vista daqui Essa é a parte já de retorno, vamos retornar lá para baixo A gente deu a volta, ela começou lá Deu a volta por dentro da caverna E já está descendo aqui para pegar o barco ali Já está voltando, já está chegando Deu um pouquinho de calor nessa subida agora Mas foi ótimo, um lugar muito bonito Pessoal, a gente vai começar agora o cooking class A aula de culinária Vou filmar um pouquinho, não vou falar muito Só vou filmar ele enquanto a galera arruma Vamos começar a fazer um vietnamita summer roll Então primeiro você pega o papel de arroz Ele é bem fininho E tem todos esses ingredientes aqui Tem porco, tem salada, tem ovo, tem cenoura e tem nudos Você coloca um pouquinho de cada coisa Você coloca um pouquinho de cada coisa Bem pouquinho no canto Um pouquinho de cada coisa Vamos lá Bora enrolar então Você usa três dedos apenas Três dedos amor Três Você dobra as pontinhas E finaliza E agora é só mergulhar nesse molho de peixe Ou no molho de soja E comer Como é que tá indo amor? Eu vou fazer diferente Eu vou fazer só com ovo E ovo e ovo Vou roubar mais um pouquinho de ovo Um pouquinho Vou colocar nudos Mais um pouquinho de nudos Porque tem bastante eu tô com ovo Quase igual a Ana Maria Braga né E agora é enrolar com três dedos Você enrola aqui Prende bem Aperta Continua enrolando E aqui Você dobra E aperta E finaliza Pronto Agora é só comer A melhor parte A gente acabou de sair do bar Aqui de Ha Long Bay A gente tá esperando aqui nosso ônibus Vai levar até a agência Até o hotel Foi muito bom Foi muito bom A gente recomenda com certeza E lembre-se sempre de Pesquisar antes de fechar De ver se tá na refeição Inclusive se tem no transfer Porque às vezes você fecha Direto já na primeira E você vai numa do lado Parece o mesmo cruzeiro Tipo de três estrelas Por um valor melhor A gente encontrou um casal Que eles fecharam Um hostel mesmo E pagaram bem a mais do que nós Sim Então vale a pena Dar uma pesquisada Dar uma negociada Que se diminuir 5 dólares Já faz diferença Espero que tenha gostado Do vídeo Do nosso passeio Aqui em Ha Long Bay Se você gostou Já deixe seu like Se inscreve no canal E ativa também O sininho das notificações Que a gente vai voltar Com muitos outros vídeos Aqui no canal Até a próxima gente Tchau 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 E aí